Maravilha, Jéssica! Graças a Deus! Cláudia Júnior Leme de Oliveira Cláudia Júnior Leme de Oliveira Nelson Medeiros do Amaral Emerson Fabiano Chaves Agora eu podia falar Rinaldo de Souza Monteiro Dr. Founders Chaves Raquel Nascimento Tintin Herágio da Silva, Inácio, reconhecimento Luiz Ciano da Silveira, Soalho Opa, Antonia! Política Batalada, Batalada! Opa, Janos! Opa, Marilu! Cabeca Batalada, Batalada! Qual é o maior? Qual é o maior? Amor! É o maior? Glória a Deus! Amém. 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 Amém.